Vou dizer um negócio pra você, o meu apetite sexual está com muita força, está forte, que sangrou até o meu nariz. Como assim sangrou teu nariz? Epa! Bateu aqui, ó. Meu Deus, agora tu começou a falar minha língua, né, moço? Para, para, não, não sei, eu não sei se eu quero. Vem cá, vem cá. Ah, não sou fácil, não. Vem cá, gracinha. Para, para, eu vou beber um negócio. Olha, peraí, peraí, peraí. Eu vou te falar uma coisinha. Você vai ver o que é bom pra tosse e não é char... Meu Deus, eu senti um negócio que não é canal, mas tá fisgando. Ai, eu vou lá fora, bebê, que eu fiquei muito animado, eu quero comemorar. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Não demora, não demora! Eu não concordo, Flávio! Mas não dá pra colocar tudo de uma vez, tem que ser aos pouquinhos, poxa. Que putaria é essa? Não, nada, mãe, a gente tá falando de dinheiro. A gente tá igual o Brasil, atravessando uma crise. Ah, olha, eu também tava atravessando uma crise, mãe. Ai, pega uma bebida lá pra tia, tá acabando. Querido, pega lá pra minha mãe alguma coisinha. Mas olha, a moço se resolveu florescer, sabe? Ele parou de beber, tá querendo comer. Dona Graça. E quer comer o quê? Eu não posso falar. Só posso te falar que começa com chu e termina com baca. Ah, tu é boba, né? Mas sentado, Flávio, levanta, vou trabalhar, poxa. Levanta, Flávio. Aliás, quer que te falar, Flávio, que eu tinha falado, sei lá, vai casa. Não vou nem poder te receber hoje, que o moço vai querer trabalhar. Se tu for, vou ter que fazer hora extra, eu não tenho coluna pra isso. Tá bom, filho? Ami, compra alguma coisa, qualquer coisa. Sem o moço ir aqui, o pub tá afundando, mãe. Mais ou menos, né, mãe? Gente, para com isso. Eu fiz simpatia pra ir manjar pra meu pai parar de beber. Pra ir manjar? É, cara, até a bebida da oferenda da santa, meu pai tá roubando. E eu vou fazer uma simpatia pra São Jorge. São Jorge? É, pra afastar o dragão. Mas tá cheio de perguntinha, né? Olha aqui, tá tomando conta, conversa dos outros, fica de quê? Ô mãe, o álcool mata. É verdade. Mais ou menos, porque o álcool também faz nascer muita gente. Eu fiz você, eu estava bem, eu vou até... Me tira! Por Deus do céu. Ai, conta pra gente essa história. Eu fiz você, era carnaval de 94, aquele carnaval do Joãozinho 30, o luxo e o lixo. Aí ele estava ali, Avenida Presente e Vagas, aí tinha um carro alegórico. É verdade. Aí o moço ir foi, aí ele me chamou, falou assim, ah, vamos ali, atrás do correio alegórico. Eu falei, tá. Ah, aí ele falou, ah, eu quero aqui atrás do luxo. Eu falei, não, eu sou de lixo. Mãe. Meu Deus! Faça isso com a garota, mãe. Olha, mãe, obrigada por me contar a minha história. Agora, mãe, sério, vamos voltar ao assunto. Tá. Ô mãe, o álcool, ele é igual a política, ele faz os outros, aí fica sem noção, entendeu? Perder a vergonha na cara. Tá, moço, tem perder a vergonha na cara mesmo, sabia? Só que, por Deus do céu, por Deus do céu, por Deus do céu, o moço estava comendo álcool gel falando que era pateia de fígado anêmico. Eu escrevo. Crevo. Mas eu só sei dizer que a ausência do moço vai acabar com o investimento que eu fiz aqui no pub. Pobrema teu, né? Ô mãe, olha só, eu vim aqui só pra falar contigo que tu precisava ir lá em casa pra tu ver uma situação que tá acontecendo lá. O que que é? Devolve, eu acabo contigo! Ai, meu Deus do céu, confusão da marraia. Querido, corram! Corram, corram, eu vou fazer alguma coisa! Eu tô nervosa. Mãe? Calma, mãe. Deus, vai bater no chão, vai rachar com a mãe.